Olá diva! Seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje irei te ensinar como aplicar batom líquido de maneira fácil e rápida. Vem comigo! Pra começar, vou pegar um lápis de boca, esse é da Mary Kay, num tomzinho bem rosa. Observe que ele desliza bem e vou delimitar em todas as linhas da minha boca. Lembrando que antes de começar a passar o lápis, eu passei iluminador pra ele me mostrar certinho quais são as linhas que eu devo passar com o lápis. Então, nessa parte do arco do cupido, eu estou passando em formato de X e vou fazendo uma linha bem retinha, tá? Eu sempre passo, gente, vocês vão observar, que eu gosto da minha boca um pouquinho maior, então eu sempre passo um pouquinho fora da linha. O batom que eu vou utilizar é o 02 da marca da Ludurana, é um dos meus batons preferidos, tá? Porque ele desliza muito bem e quando ele seca, ele dá aquela impressão que você tá com a boca maior. Então, eu vou começar fazendo uma linha acima do lápis que nós passamos, sem ir muito pra beiradinha. Vou passar dentro do lápis. Observe que eu sempre tô pegando mais batom, vou reforçando bem essa linha. O batom da Ludurana é muito bom nessas questões, porque ele demora um pouquinho pra secar e ele permite que você vá trabalhando em camadas com ele. A mesma posição que eu fiz com o lápis, eu estou fazendo com o batom. Como esse batom, ele é meu mesmo, ele não é aqui do estúdio, eu posso aplicar diretamente com esse pincel. Mas, quando eu vou aplicar em cliente, eu utilizo o pincel. Nesse momento, eu tô esperando ele secar e mais ou menos ele fica desse jeito quando está seco. E eu gostaria de pedir pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas, meninas, como a moda agora é a boca bem glow com gloss, eu decidi passar esse gloss da Bruna Tavares, que é o BT Jelly, super maravilhoso e lindo, junto com esse batom da Ludurana. Olha como ele fica lindo com o gloss acima dele. E eu gostei desse gloss da Bruna Tavares, porque ele não é um gloss assim que é muito melado. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo, tá? Pra ajudar a coleguinha aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.